Música O prazo para inscrições do concurso Calouro Mais Londrina foi prorrogado até o dia 10 de abril. O concurso, organizado pelo DCE da UEL, vai premiar ações solidárias realizadas por veteranos e calouros da universidade, como o Trote Criativo, Cidadão e Solidário. As inscrições podem ser feitas pelo site uel.br barra prograde barra recepção. A premiação será no dia 19 de abril. Todos os cursos inscritos vão receber certificados de participação.